Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, me conta, como que tá o inverno aí na sua região? Porque aqui em Sorocaba chegou agora, né, mozão? O meuzinho começou a bater agora. Começou a bater agora e eu já vim preparada e vou preparar vocês também, gente. Porque hoje eu vou ensinar a fazer um café cremoso que ele rende muito. E tenho certeza absoluta que você não vai querer mais fazer outro tipo de receitinha pra esquentar o seu inverno, tá, meus amores? Então, sem mais delongas, bora começar mais karma? Se inscreva no canal, não esqueça daquele joinha, aquela pessoa, né? Se inscreva no canal, não esqueça do joinha e compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos. Então agora, sim, sem mais delongas, bora começar! Pra começar, gente, vamos fazer o seguinte. Aqui na vasilha, vamos acrescentar duas xícaras de chá de açúcar. Esse daqui é o açúcar refinado, tá? E 50 gramas de café solúvel, gente. Esse daqui é o granulado, tá ok? Vamos misturar. Vamos acrescentar uma xícara de chá de água quente. Gente, agora não tem segredo nenhum. Você vai colocar para bater, até que essa misturinha a gente fique bem cremosa. Sim, ela vai ficar bem cremosa. Então, bora lá. Eu vou marcar o tempo certinho e passar pra vocês, tá ok? Ok? E prontinho, gente. Ficou exatamente 10 minutinhos. E olha só a cremosidade disso aqui. Olha, gente. Que delícia! Hum! Então, já vou preparar um aqui. Aí depois eu vou guardar num potinho, gente. Isso aqui dá pra você ficar comendo... Comendo não, tomando, né? O mês inteiro. O mês inteiro, exatamente. Porque você pode conservar lá no congelador. Eu vou passar pros potinhos e já vou preparar um aqui pra gente tomar, tá? Hum, delícia! E agora, pra você fazer essa gostosura, né? Pra você tomar, é muito simples, gente. Você vai pegar duas colherzinhas do nosso café cremoso, que é super cremoso. Ó, uma. Duas. E duas. Amor, mas tá fazendo duas xícaras aí, explica. Ó, gente, pra... Você, no caso, é duas xícaras, tá? Pra meia xícara de chá de leite quente. Vamos tomar um negócio bem quentinho. Ah, mas Tatá, não quero tomar quente. Pode ser frio também, tem problema. Não, mas é frio, tem problema. Né? Ó, amor, o senhor ficou menos. Faltou leite aí, hein? Faltou leite. Você quer pôr mais um pouquinho aqui, ó, pra ficar mais gostoso, ó? Mais encorpado, né? Mais encorpado, mais gostoso, ó. E é só misturar bem, gente, sem segredo nenhum, ó. Vai mexendo... Até... Desmanchar bem aqui, ó. E o bom, gente, que rende bastante. Tá aqui, mozão, o seu. Ó. Meu? O seu. Que delícia. E vamos experimentar no três. Um, dois, três. Faz bigodinha, pequena bigodinha. Não fez bigodinha. Não fez? Ah, tem que ficar bigode. Nossa, que gostoso. Que bom, né? Perfeito, gente. Ah, e dá também pra você que não gosta de leite, né? Que não pode, às vezes, tomar leite. Pode fazer com água que fica uma delícia, tá? Fica perfeito. Então agora, gente, vamos para os beijinhos, né? Os beijinhos super, mega especiais. Mas, mozão, taca o celular aqui pra mim. Não, taca não, taca não. Pega o celular aí pra mim. Tá perdido o celular, gente. Aqui jaz o celular da Tauca. Jaz, né, jaz. Às vezes as pessoas mandam mensagem pra mim. Cadê o celular? Cadê? Não é por mal, viu, gente? Eu esqueço onde coloco mesmo. Então, gente, vamos para os beijinhos. Não esqueçam, tá bom? De levar lá no congelador. Senhor Joaquim, coloca no congelador pra mim, por favor, tá bom? Isso, daqui a pouquinho. Karma, não passa aqui na frente. Gente, então vamos lá. Hoje os beijinhos vão para a Ruth, que fez a nossa receitinha. Olha só que lindona. A Cláudia, que também arrasou, viu? E, gente, a Marlene, que tem um cardeirinho de receitas aqui do canal. Olha que belezinha. Beijo, meus amores. E faça a mesma coisa você também. Faz alguma receitinha aqui do canal. Tira aquela foto bonita com a receitinha. E posta lá no Instagram com a hashtag Tatá Pereira. Ou, se você preferir, gente, é só me enviar por esse mix aparecendo aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, né? Eu tomando o meu café cremoso. O senhor Joaquim, ó, já era. Acabou. Só que não vai faltar, tá, mozinha? Tem aqui um monte, ó. Eu acho que é um mês aí, tá garantido. Exatamente. Gente, ó. Beijão. Amo vocês. E até a próxima, tá? Tchau, gente. Eu vou ficando aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.